Vem o São Raimundo, o jogo parecia amarrado no 0x0, mas no último minuto, um Peru deu a vitória ao Bicola. Sérgio veio de trás, olha o Sérgio aí, vai levando todo mundo, a bola do Sandro pra trás, pro Magno, ajeita Magno. Fica congestionada ali a zaga do São Raimundo, o Valentim chegou, bateu pra gol direto, agora passou. Alegria, alegria, torcida de Coloura, Jobson, Jobson, 1x0 sobre o São Raimundo.